Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E, manos, olhem só, pra começar, né, eu quero lembrar vocês que ainda tem na loja a tela de carregamento né, gratuita, que você pode pegar na sua conta, né, dar como presente pro amigo seu Então, se você tinha se esquecido, né, eu vi que muita gente, acho que esqueceu disso ainda tá na loja, né, pra você resgatar ou dar, né, de presente, como eu falei, para um amigo aí E, olhem só, manos, aproveitando o assunto da loja, uma curiosidade bem interessante é que hoje fazem exatamente dois anos que a skin da Brilliant Bomber foi vazada, né foi colocada nos arquivos do jogo E essa skin, pra quem não sabe, até hoje nunca foi lançada Então, ela foi vazada no dia 20 de novembro de 2019 Se passaram dois anos e ela não chegou de fato ainda no jogo Se eu não me engano, ela tinha sido vazada, né, por conta aí de um passe de batalha diferente na época que acabou não chegando, né, depois de um tempo chegou o clube Então, acho que a Epic Games acabou mudando de ideia Mas, aparentemente, a skin não foi descartada porque ela não foi removida dos arquivos Ela continua lá, só que até hoje não foi lançada E, pra quem não sabe, é a primeira skin que fica tanto tempo nos arquivos sem ser lançada Já tinha algumas skins que ficaram mais de ano aí nos arquivos, né, vazadas E depois de muito tempo, né, chegaram no jogo Só que dois anos é a primeira vez, tá Então, tá aí, né, parabéns pra Brilliant Bomber, né, primeira skin na história do jogo Que ficou, né, dois arquivos, dois arquivos não, né Dois anos nos arquivos E até o momento não chegou de fato no game A galera, né, que tava afim de comprar a skin E quando foi vazada, realmente Só dá pena, né, porque o pessoal deve estar esperando até hoje A skin aparecer na loja E, mano, vale lembrar vocês, né, que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade De novos itens serem lançados Então já tô mostrando na tela pra vocês, né Todos os itens aí que foram vazados E até o momento não chegaram na loja Quem sabe hoje à noite alguns deles, né, apareçam por lá E quem sabe pode ser na skin que eu acabei de falar pra vocês Mas, enfim, né, se você quiser comprar qualquer item aí Apoiando o canal Eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você usasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador da loja Você pode, né, também apoiar outro criador Que você gosta muito, tá Mas se você escolher aqui, né, dar uma força pro canal Eu ia ficar muito grato de verdade E, mano, olha só, outro assunto que eu quero comentar É sobre um vazamento muito interessante A respeito de fitas Possivelmente que podem chegar no mapa Até o final da temporada Olhem só o que o Likermango comentou no seu Twitter Que nessa última atualização, né, da versão 18.40 Foi adicionado um arquivo, né, chamado Foundation VO Atualmente não está sendo usado pra nada Há uma possibilidade que a Epic Games, né Terá alguns desafios com linhas de voz Assim como eles tiveram, né, colocaram no jogo Lá na décima temporada do primeiro capítulo Com as fitas do visitante, tá ligado? Então, manos, quem sabe, né A Epic pode colocar, né, fitas Aí, né, do fundação no mapa Agora, no final da temporada Que quando a gente interage com elas Pode ter missões, né, envolvendo isso também Sempre tem aquela famosa, né Aquele diálogo, né, do visitante Como teve na décima temporada Pode ter do fundação de novo Claro, né, que isso não é confirmado Mas eu, sinceramente Ia gostar muito que isso acontecesse Porque pra quem não lembra Lá na temporada X Essas fitas aí do visitante Eram dubladas, tá ligado? Então, já tinha, né Voz aí de português, né Pra todo mundo entender, né Dando a entender de fato Que a Epic Games estava preocupada, né Com todo mundo prestar atenção Na história do jogo Tanto é, né Que logo depois chegou o capítulo 2 Ou seja Eles sempre dão mais atenção À história, né Quando está terminando o capítulo E como agora, né Já é confirmado Que a próxima temporada Vai ser o capítulo 3 Se essas fitas Aparecerem no mapa de novo, né Agora, né Com o diálogo do fundação Eu tenho quase certeza Que vai ser dublado novamente Ia ser muito insano Com certeza E já estamos chegando Na reta final Aqui da temporada Eu tenho, né Certeza que algumas coisas Vão aparecer no mapa, né Com relação A história do jogo, né E tudo mais Afinal, o capítulo Já está quase terminando Então, fique ligado, né Assim que tiver 100% de certeza Que essas fitas dubladas Aí de fundação, né Chegaram no mapa Eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal, né Com mais informações E Gurizara, hoje, né É o quarto dia aí Do evento do Naruto E a tarefa de hoje É a do Kakashi É uma tarefa que eu também Achei sinceramente simples Que é a seguinte Você consegue um ponto Para cada vez que você ficar Entre os 25 melhores No modo solo Então, se você fizer isso uma vez Você consegue um último no Kakashi E o marco de pontos é 10 Então é só você jogar 10 partilhas Em todas elas Ficar entre os 25 melhores Aí você me fala Ah, mas não é tão fácil assim Mano, entre os 25 melhores Não é tão difícil Na minha opinião Tipo, se fosse top 10 Aí sim ia ser mais complicado Mas top 25 Se você ficar, tipo, sei lá Mocado numa moita ali Na safe zone Durante um tempo Acho que você consegue Tá ligado Sinceramente Eu já vi muita gente fazer isso Para fazer até missão diária Na época, né Que tinha E tudo mais Então você pode aproveitar Essa missão também Que eu sinceramente Não achei tão complicada Como as primeiras duas A missão de ontem De pesca Acho que está um pouco mais fácil Que essa mesmo assim Acho que essa aqui Você consegue fazer E com facilidade Até de certa forma Então se você não pegou ainda Asa Delta, né Kurama Aproveita que já está Terminando o evento Para você fazer hoje O marco do dia 10 vezes Ficar entre os 25 melhores No modo solo Que você consegue Então asa Delta E uma tela de carregamento Gratuita E rapaziada Outra parada Que eu quero discutir É sobre um bug de XP No modo criativo Que o pessoal descobriu ontem Que estava sendo Muito, muito apelão Tipo Todo mundo sabe, né Bug de XP A galera adora, né Porque você consegue XP Aí de graça Basicamente Só que o bug Que foi descoberto ontem Ele era muito apelão Porque ele dava muito, muito XP, tá Ele envolvia alguns itens No modo criativo, né Estou mostrando um print Para vocês darem uma olhada Envolvia tipo um veículo Alguma coisa assim E você destruiu o veículo Fazia uma série de coisas Que não era difícil E depois você caminhava Entrava na água E você ficava ganhando XP, tá ligado Infinitamente Como dá para ver A cada movimento Você ganhava 30 de XP 7 vezes O que não é muito XP, né 30 vezes 7 210 Não é muito Só que toda vez que você Ficava ali caminhando Se movendo Na água Enfim Você ganhava esse XP Ou seja Completamente infinito Teve gente, né Que ficou jogando por horas Fazendo esse bug Desde ontem E conseguiu upar Mais de 100 200 níveis Eu não estou brincando Teve gente, né Que ficou tipo Só uma hora Fazendo bug E conseguiu pegar Level 100 Muito rápido, tá ligado Tipo, estava no level 30 E o pôr já para o level 100 Realmente um bug Muito apelão E eu estou falando Sobre ele agora Porque ele já foi corrigido E estava rolando Aí boatos na comunidade Que muitas contas Estavam sendo banidas Aí por conta Desse bug de XP Mas já quero deixar bem claro Que foi postado Por uma página Bem famosa De Fortnite Que nenhuma conta Foi banida Aí que usou esse bug Então se você fez Esse bug Desde ontem Agora não tem mais como fazer Pode ficar um pouco tranquilo Que aparentemente Nenhuma conta Foi banida E é bem difícil Porque games banir Conta Quando faz bug de XP Assim, né Porque geralmente É erro da própria época Tá ligado Então seria até De certa forma errado Eles banirem conta Por conta disso Porque eles não estão tirando vantagem Tipo, não é bug de partida É bug de XP No modo criativo Então não afeta ninguém Vou dizer assim De qualquer forma Já foi corrigido Na verdade Não foi corrigido ainda Mas a Epic Games Desabilitou os itens Que faziam esse bug Ser possível Olhem só O gant XP Do dispositivo de medalhas Foi temporariamente Desabilitado Enquanto a Epic Games Investiga uma forma De corrigir o glitch De XP, tá Então tá aí Um assunto que eu queria comentar Com vocês A respeito desse bug Que sinceramente Muita gente fez Estava sendo muito apelão Que agora né Já tá sendo corrigido Mas enfim Aparentemente Nenhuma conta Foi banida O pessoal né Que upou 100, 200, 300 níveis Aí se deu bem De certa forma Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha então Da skin da Brilliant Bomber Que já foi vazada Há dois anos E até hoje não chegou Será que algum dia Ela vai ser lançada? Olha Ela ainda se encontra Nos arquivos né Removida não foi Vamos ver nesse algum dia Que a Epic Games decide Lançar ela E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do game Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí